Foi, aí eu peguei e falei pra ele assim. Gente, numa situação como essa, o verbo peguei não significa nada. Eu peguei e falei, eu peguei e fiz, eu peguei e fui, eu peguei e tal. Ou ele pegou e falou, ele pegou e respondeu. Isso daí é uma forma de se expressar pra dar a ideia de que você agiu. Eu peguei e falei. Porque falar é uma ação que não tem um gesto específico. Sai da boca, né? E aí a pessoa quer deixar uma ideia de que se expressou, de que agiu, que fez alguma coisa. Normalmente é assim, né? Normalmente é no momento que a pessoa tá com raiva, sei lá. Eu peguei e agi mesmo. Pra dar a ideia de que você fez alguma coisa. Eu peguei e falei pra ele. Eu peguei e me levantei e saí. Enfim, tá? Pra reforçar uma ideia de que você tomou uma atitude. De que você fez alguma coisa numa situação de um diálogo, tá? É muito da oralidade. É da informalidade. O verbo peguei aí não significa nada. Nada. Não significa o que ele é mesmo. Peguei. Ele só é para dar uma conotação de atitude. No diálogo, na conversa. É da informalidade. É dos costumes. Dos diálogos. Das conversas. É uma riqueza da nossa língua. Legal, né, minha gente? Curte o vídeo. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau.